Beleza Manukaku Nara para mais um vídeo rápido de War Spear Online Vamos continuar aqui com a atualização balanceamento Vamos agora com o Mago, por isso que ele gostei aí, tamo junto Correntes ilusórias Agora o debuff corrente ilusória reduz adicionalmente o tempo de recarga da habilidade dos alvos Em 30% no nível máximo, tá? Reduz o tempo de recarga, interessante A não ser o que fazia antes, tá? Se só imobilizava, por favor, deixe nos comentários Armadura solar O debuff da armadura solar não aumenta mais a defesa física do personagem Agora o buff da armadura solar converte 50% do dano físico recebido pelo personagem em dano mágico Interessante isso, hein? Então imagina, você toma um dano físico ali de 1k 50% vai ser convertido em dano mágico Vai ganhar 500 de dano mágico Caraca, bom, hein? Achou bom isso? Eu não jogo de Mago, mas eu aparentemente parece bom Ou melhor antes, pegando defesa física Enfim Aura de fogo Agora o período de dano aumenta para cada ataque em 25% para cada alvo de habilidade único Mas não mais que 6 vezes Ajustado o período de ataque básico da habilidade Que é 2,3 segundos vai para 1 segundo Fogo estrondoso Ajuste a quantidade de dano do poder mágico do personagem De 150% para 135% Nerfou, hein? Banimento mágico Ajuste na força do efeito da habilidade Reduz a duração dos buffs em um alvo Era 65% Agora vai para 50% É, outro Outra nerfada aí, né? Não, calma aí Reduz a duração do buff É, acho que nerfou, hein? Fluxo de bruxaria Agora, a cada 1 segundo A eficácia da habilidade enobrecimento Diminui em 10% Até o mínimo de 20% Ajustada a taxa de redução do bônus de resistência da habilidade Era a cada 2 segundos Agora vai para 1 segundo Excesso de energia Ajustada a intensidade do efeito Que aumenta o dano das habilidades Era 15% Vai para 12% Agora a habilidade Olho de dragão Olho de dragão Não restaura a energia do personagem Quando o talento está ativo O custo de energia para todas as habilidades Aplicadas sob o efeito de talento Aumenta em 30% Corrigido um bug Onde o efeito do talento Não aumentava o dano periódico das habilidades Acho que foi nerfado aqui também, galera Feixe de relâmpago Mudança na mecânica dos talentos Agora não há mais explosão ao redor do personagem Durante o ataque automático Agora a habilidade sobrecarga Restaura adicionalmente a saúde do personagem Em 40% dos danos causados O número de efeitos necessários Para ativar o bônus de sobrecarga no personagem Foi limitado em 1 Bom, eu não sei como é que era aqui Esse talento antes Quem souber, por favor, me explica Se foi nerfado, se foi bufado Mas continue aí Deixa aquele like E vamos para a próxima classe E vamos para a próxima classe